Louvando Jesus Louvando Jesus Na minha vida Jesus é bondoso Na minha vida A doença pode afetar minha vida para sempre Porque Jesus é a solução da minha vida A luta pode se levantar, porque Jesus é a solução da minha vida A família pode me abandonar, porque Jesus é a solução da minha vida O mundo pode me rejeitar, porque Jesus é a solução da minha vida Em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Veio que vier na minha vida, nada vai me impedir Louva-nos Jesus, exaltar Jesus Veio que vier na minha vida, nada vai me impedir Louva-nos Jesus, exaltar Jesus Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Eu confio, Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Louva-nos Jesus, exaltar Jesus em ti eu confio, Jesus em ti eu confio Legenda Adriana Zanotto